Rapaziada, o desenho do efeito Marvel, feito no chão, não repare a bagunça, já tá passado a primeira demão de resina, né? Pode ver que tá com meio acetinado, um semi-bril, pode ver o reflexozinho bem fraquinho, mas olha aí, esse efeito aí como tá ficando, como ficou, né? Esse desenho. Aí depois eu vou deixar não secar bem agora aqui a primeira demão de resina, aí depois eu vim pra ir aplicar geral nas paredes e no chão a resina bicomponente. Essa resina que eu passei agora foi no rolo, é uma resina acrílica pra poder dar ancoragem pra resina bicomponente. E é isso aí, é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.